Amor, chegou o nosso grande dia e se alguém me dissesse que a gente estaria aqui hoje, eu certamente não acreditaria. Não será fácil, ninguém disse que seria. E teremos que nos empenhar cada dia para fazer dar certo. Prometo não esquecer jamais que esse é um amor de outras vidas e que essa escolha não foi somente minha. Que se vamos de inspiração para outras pessoas e que estejamos sempre um ao lado do outro. Eu sempre, sempre te perguntarei, você ainda acredita em amor à primeira vista? Amor. Amor. Amor.